Salve galera, eu sou a Tati Zaki, MC Kawan e a Kondzilla.com, convido a gente para participar desse quadro aí ó, que vai testar a nossa sabedoria. Vamos tentar, vamos tentar. Boa tarde pra nós, boa tarde pra nós. Nossa amor, eu sempre te peço isso hein. Não, ele desenhou. Ixi. Até o desenho, amor. Mas é cheio de detalhes. Ó, vocês se surpreenderam né, até o desenho, ele conhece demais esse garoto. Essa tu erra. Você tá? Nossa, é hard essa. Foi sorte. Não é só verde, é verde e água. Acertou, miserável. Nossa, ele faz uma bagunça, gente. O ano até vai. Nossa, ninguém sabe dessa. Moro, o ano cê sabia? Não sei. Como não? Fácil? Nem dormi hoje. Eu tô uns dias sem dormir, falando nisso. Eu escrevo até de olhos fechados. Gente, o Cauã ronca muito. Ah, Dani, é muito, é só... Mano, tem noite que é tenso do mês, viu? É isso aí galera, finalizamos aqui o joguinho. Acho que a gente foi bem, né amor? É isso aí meus amigos. Um feliz dia dos namorados a todos, certo? Nada como ter uma pessoa do lado que respeita, né? Que é amigo, que é parceiro. É isso aí. Eu tô muito feliz que o meu noivo e o meu namorado. Falou tudo o que eu ia falar. Obrigada. Valeu meus amigos, tamo junto.